Eu sonhei que você vinha me dizer que me ama e nada vai nos separar Que o seu amor é bem maior que o meu, que você jamais vai me dizer adeus E que a doçura dos seus beijos você guardou pra mim Eu sonhei que você vinha me pegar em teus braços e me embalar numa canção E tirar o gosto amargo de saber que eu acordo sempre longe de você Porque a vida não tem graça quando está longe de mim Meu amor está tão distante, eu queria só um instante com você Viver os sonhos que eu tenho contigo Eu pensei que era verdade, que a minha felicidade estava aqui Mas acordei e não está mais comigo Meu sonho de amor, embaixo do meu cobertor Abraço o travesseiro e penso que é você Eu sofro demais por falta que você me faz Abraço o travesseiro e penso que é você Meu amor está tão distante, eu queria só um instante com você Viver os sonhos que eu tenho contigo Eu pensei que era verdade, que a minha felicidade estava aqui Mas acordei e não está mais comigo Meu sonho de amor, embaixo do meu cobertor Abraço o travesseiro e penso que é você Eu sofro demais por falta que você me faz Abraço o travesseiro e penso que é você Meu sonho de amor, embaixo do meu cobertor Abraço o travesseiro e penso que é você Eu sofro demais por falta que você me faz Abraço o travesseiro e penso que é você Tá machucado, tá ferido, tá sangrando Tá tão carente o meu pobre coração Desesperado, oprimido, sem saída Sem rumo, sem abrigo e sem direção Pensando nele, sem ter o que fazer Olho as estrelas e tento esquecer Quase sem forças, pego no celular Ligo pra ele Alô, quem quer falar? Pelo amor, não te esqueci Ah, eu tentei e não consegui Tirar você do pensamento E surriguei Ouvir tua voz me faz feliz Faz tudo o que eu sempre quis É ver você dizer sorrindo Tirar você Tá machucado, tá ferido, tá sangrando É tão carente o meu pobre coração Desesperado Desesperado, oprimido, sem saída Sem rumo, sem abrigo e sem direção Pensando nele, sem ter o que fazer Olho as estrelas Olho as estrelas E tento esquecer Quase sem forças, pego no celular Ligo pra ele Alô, quem quer falar? Sou eu Sou eu, amor, não te esqueci Ah, eu tentei e não consegui Tirar você do pensamento E surriguei Ouvir tua voz me faz feliz Mas tudo o que eu sempre quis É ver você dizer sorrindo Te amo Sou eu, amor Sou eu, amor, não te esqueci Ah, eu tentei e não consegui Tirar você do pensamento E surriguei Ouvir tua voz me faz feliz Mas tudo o que eu sempre quis É ver você dizer sorrindo Te amo Te amo O primeiro amor A gente nunca esquece Ainda me lembro, você chegou E o seu olhar cruzou com o meu Disse seu nome e eu Você sorriu, eu sorri pra você Com timidez de menina Mas eu senti dentro um desejo de mulher Quando eu beijei você pela primeira vez Foi como um sonho lindo pra mim E por você me apaixonei Mas com o tempo Pequenos danos, brigas banais Ciúmes de namorado E aquele adeus ainda está guardado Onde você estiver Com quem estiver Não se esqueça Que eu ainda lembro de você Como meu primeiro amor Com quem estiver Não se esqueça Que eu ainda lembro de você Como meu primeiro amor Quando eu beijei você pela primeira vez Foi como um sonho lindo pra mim E por você me apaixonei Mas com o tempo Pequenos danos, brigas banais Ciúmes de namorado E aquele adeus Ainda está guardado Onde você estiver Com quem estiver Não se esqueça Que eu ainda lembro de você Como meu primeiro amor Com quem estiver Não se esqueça Que eu ainda lembro de você Como meu primeiro amor Como meu primeiro amor Como meu primeiro amor Eu ainda lembro de você Tanto me acostumei Viver sem você aqui comigo A saudade dói no coração E eu estou tão só Sempre que eu penso em você As lágrimas saem de mim E o meu coração parece que vai explodir Amor, não sei se vou aguentar O amor é capaz de marcar, de marcar Te encontrei em meus sonhos Me chamando pra te amar Eu te beijava em silêncio E vi meus olhos a brilhar Quando acordei Dei de cara com a dor e a solidão Me dizendo assim Esqueça esse amor Essa paixão Sempre que eu penso em você As lágrimas saem de mim E o meu coração parece que vai explodir Amor, não sei se vou aguentar O amor é capaz de marcar, de marcar Te encontrei em meus sonhos Me chamando pra te amar Eu te beijava em silêncio E vi meus olhos a brilhar Quando acordei Dei de cara com a dor e a solidão Me dizendo assim Esqueça esse amor Me dizendo assim Esqueça esse amor Esqueça esse amor Essa paixão E ainda não me acostumei E ainda não me acostumei Me dizendo assim Esqueça esse amor Essa paixão E ainda não me acostumei Que quem deseja você aqui comigo Es caribça Uh!